Então vamos lá, tu és quem? Diz lá! És a namorada do São Paulo! É verdade! AKPJSR, não é? És a senhora! És a senhora dele! Vais andar aqui devagarinho, primãe... Já andaste com ele, não já? Já! Portanto... Já está o início, depois passa! É só o meio inicial? É! Gostaste de andar com ele? Gostei, já estou andando em Braga! Vamos lá? Sem medo? Sem medo! Vamos lá! Vamos lá! Isto é muitos carros! Vamos lá? Está muito bom! Está muito bom! Olha! O que é que se fosse com isto? Faz pressão que algo que se fosse com isto! Está a bandeira por meio! Está a bandeira por meio! Está a bandeira por meio! Passou-se alguma coisa na pista! Passou-se alguma coisa na pista! tivemos que abordar aqui a sessão. Mas foi bom. Foi bom, deu-me só meia volta. Mas tens que ir, tens que ir, sem dúvida nenhuma. Deve só meia volta. Já dá para me assustar. Não sei o que é que se passou aí. É sempre minha, não é? O que é que se passou aí? Alguém está para ir ramar o olho. Vamos lá, continuar. Olha, eu não sei o teu nome. Tânia. Não te fores chamar a mulher do PJSR, não é? Não, é melhor Tânia. Tivemos que abordar aqui a sessão porque houve um carro que derrama o óleo. Tânia, vamos lá, agora que é. Há bocado foi só um teste. Pois foi. Vamos embora, Tânia. É fundo! É fixe assim? Ficou bem travado mais enquanto, por favor. Mas é assim. Que eu sou o PJSR que não andaste assim, que ele não queria estragar a culpa. Eu acho que ele também não tem muito medo de estragar a culpa. deixar a malta da competição passar. Olha! Ai que ele vai em duas rodas, viste? Ai, em duas rodas! Agora vai lá atrás dele, vai lá atrás dele jovem, que eu sei que eles estão picados. Eu acho que ele vai chamar. Você sabe. Ficou bem travada. Eu vou lá atrás dele. Mas ele fica com atenção. E aí eu vou lá. Ficou bem-vindo. É fiche? É muito! Assim é que é a corrida, não é? Mas já passou o medo! Já? Paulo! Olha! Ela tem muito comigo do que contigo! Vamos embora! Danha! Vamos embora! Vamos! Pá! Acordem-se! Acho que ainda não tenho as duas unhas todas. Ah, isso aparente! Agora eu vou entrar para entrar outro minuto. Tá vendo? Pode ser ou não precisa andar mais? Eu andava sempre, mas foi muito bom. Vale, tem razão. Curtiste? Curti, adorei. Estou aprovado? Está, sim. Sem dúvida. Boa, boa, boa. Sem dúvida. Boa. Obrigada. Espera aí, tinha de estrancar. Obrigada. Boa. Vamos embora. Olha que eu já aprendo. Sintozinho? Está a posto. Vamos tentar com mais uma Lady. Como é que se chama a Lady? Para a câmara. Andréia. Andréia. Vamos lá ver. Essa GoPro não fica sem bateria. Meu Deus. Olha, está a GoPro sem bateria, está o cabo sem gasolina. É a última sessão, a última voltinha. Agora. Nunca andaste aqui Andréia? Nunca. E também vais ao andar com um gajo que não sabe conduzir, com um carro que não anda, hein? Nada melhor. A ficar sem gasolina. Ai, meu Deus. Deixa ela diste. inerg stinks, shakeu, 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 shakeu,zeichnou,